Eu não pude fazer a minha primeira comunhão junto com os outros crianças. Foi a maior decepção da minha vida quando a professora falou todas as crianças para fazer a primeira comunhão tem que usar a calça comprida branca. Porque ela tinha alugado para os meninos um guardapó cor de vinho. As meninas iam com a saia cor de vinho, guardapózinho branco. E os meninos com calça branca, guardapó cor de vinho, pão e vinho. A professora falou isso uma semana antes. Cheguei lá em casa e falei, mamãe, professora disse que tem que ir arrumar uma caça comprida branca. Eu falei isso tranquilo, porque mamãe é costureira de mão cheia. Ela falou, tá bom meu filho, mas eu notei que não estava. Como criança sem querer acaba ouvindo às vezes o que os pais falam. Principalmente quando fica com a orelha atrás da porta assim. Igual a Sara estava lá escutando a conversa dos anjos com o Abreão. Aquilo, veja que é um costume antigo. Eu escutei quando a mamãe falou para o papai. Olha aqui assim. A Dulce falou que tem que comprar caça comprida para o menino. Fazer a primeira comunhão. Mas não tem jeito. O pagamento do leite só vem no final do mês. Isso era começo de mês. Aonde ia arrumar dinheiro para comprar? 80 centímetros de pano não é mais do que isso para fazer uma caça para um menino de 9 anos de idade? Não tinha dinheiro. A mamãe guardava a minha caça curta. Porque era do meu irmão mais velho que fez a primeira comunhão. Com o terninho branco. Depois meu outro irmão. Aquilo emprestou para uns 10, 20 primos. E agora estava guardadinho para mim. Ou já tinha o meu terninho lá. Inclusive com aquelas preguinhas aqui assim para pôr assim. Aí não pode. Aí eu já comecei a chorar. A mamãe já viu que eu estava escutando a conversa. Chamou. Olha meu filho, não vai ter jeito. Mas nós vamos dar um jeito, viu? Ô semana já. Tanto que eu chorei aqui a semana. E os meus colegas insultando. Não vai fazer bem com a minha. Quando foi no sábado. Véspera da primeira comunhão. Eles iam fazer a primeira comunhão no domingo. A hora que passou o jipe do Padre Arlindo. A mamãe deu aqui a grito que a gente já conhecia. O povo antigo tinha uma pedagogia para educar. Que era bacana, não é? Falava num tom de voz que você sabia. Era você que estava chamando. Vai de uma banha. Já tomei o banho. Lavou a orelha. Já ouvi. Jogou a água da bacia fora. Tem que deixar a bacia limpa para os irmãozinhos que vinha de banho. E ela também já tomou banho. Grudou na minha mão. Fomos nós para a igreja. Chegou lá. Ela falou. Padre Arlindo. Padre Arlindo. Estava tomando café. Na casa do meu tio. Pelo ar da mamãe. O Padre Arlindo viu que era coisa séria. Falou. Nazaré. Eu já vou lá. E na hora o Padre já se levantou e foi para essa questão. O que aconteceu? Ela contou. Falou. Nazaré. Você sempre foi catequista. Você educou quantas crianças aqui no Burguá. Só vou fazer uma pergunta para você. O menino tem condição de fazer a primeira comunhão? Tem. O que ela vai fazer é hoje. No sábado. Sozinho. Na véspera. Viu? Eu de terninho branco. Chorando. Emocionado. E feliz. Eu fiz a minha primeira comunhão sozinho. Porque graças a Deus. Papai e mamãe não tinham dinheiro para comprar. 80 centímetros de pano branco. No domingo. Quando entrou aquela fila de crianças para fazer a primeira comunhão. Eu já era veterano. Eu já estava de coroinha lá no altar. Lá na frente. Talvez. Talvez naquele dia Deus me escolheu para ser pato. Já que não tem pano para cobrir as pernas. Eu vou dar um jeito dele para uma túnica que se cobre inteiro de branco. Não sei. Quem sabe se não foi.